Olá, meu nome é Karadine Santos e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o relatório de bioinformática e genômica funcional. Bom, essa é a apresentação sobre a anotação estrutural, que foi uma das últimas práticas da disciplina de bioinformática. Primeiramente, nós utilizamos o Swiss Model, que é um servidor automático de modelagem de estrutura proteica, que é capaz de fazer a predição da estrutura em 3D com base em homologia. Então, a partir da sequência de aminoácidos que a gente recebeu no começo da disciplina, foi possível gerar os valores sobre a qualidade do modelo encontrado, que é esse GMQE. O GMQE é uma estimativa de qualidade que combina as propriedades do alinhamento do modelo-alvo e da estrutura do modelo, e o QMIM é um estimador composto que fornece estimativas de qualidade para toda a estrutura, e por resíduo com base no único modelo. Também é importante lembrar que no modelo automático do Swiss Model, ele primeiro escolhe o melhor molde para a proteína-alvo, ele faz um alinhamento entre eles e, por fim, ele constrói esse modelo em 3D. Então, dá para ver aqui no resultado que esse molde escolhido tem 94,95% de identidade e tem uma boa cobertura. Também, dando uma olhadinha no PDB, quanto ao molde escolhido, foi possível ver aqui melhor a estrutura dele em 3D. E também é importante ressaltar que foi um dos poucos resultados que foi encontrado no PDB quando nós corremos o blast no começo da disciplina, nas outras práticas. Então, ele já foi visto antes. Foi também feito, utilizando a plataforma de SAVES, o algoritmo ProCheck, utilizando o gráfico de Ramachandran, que é uma ferramenta que analisa os ângulos de PSI e PHY entre os aminoácidos presentes na estrutura. E aí, ele constrói um gráfico de dispersão dos aminoácidos em 4 regiões, sendo elas as mais favoráveis, mais permissivas, permissivas e não permissivas. E, dessa forma, é possível usar ele como parâmetro para avaliar a qualidade do modelo. Então, foi encontrado 90,2%, que está dentro desse vermelhinho aqui, dos aminoácidos em áreas mais favoráveis. 8,3%, que é essa parte amarelinha, foram encontrados em regiões mais permissivas. Apenas dois deles foram encontrados nessa mais clarinha, nesse begezinho, que é a área das regiões só permissivas. e apenas um deles foi encontrado na área não favorável ou não permissiva. Então, é como se fosse um degradê favorável, mais ou menos, menos favorável e não favorável. E foi esse aqui o resultado. Nós também recorremos ao programa Pymol, que foi utilizado para visualização e edição da estrutura em 3D do modelo e do molde, fazendo também um cálculo da média, da distância entre os átomos, que é esse RMSD, dos modelos sobrepostos, que vai ajudar na validação do mesmo, do modelo. Então, esse aqui foi o resultado do modelo. 0,852 Armstrongs, que quanto mais próximo do zero, melhor o modelo. Esse valor aqui. Eita, cadê a setinha? Esse valor aqui. Esse daqui é a estrutura, em verde está o molde, e em azul o modelo, que eu consegui ver no Pymol. Também foi feita a utilização do banco de dados CAT, que é um recurso online gratuito, que fica disponível para fornecer informações sobre as relações evolutivas dos domínios das proteínas, domínios de proteínas. E, como resultado, só encontrou um domínio de aminoácidos entre o domínio, entre o aminoácido 28 e o 212. Também foi utilizado o banco de dados FastSculpe e o Sculpe-E para buscar, através da estrutura, a classificação evolutiva. Como as informações a respeito das famílias, superfamílias da proteína. Porém, quando foi utilizado o FastSculpe, o programa encontrou apenas uma cadeia, cadeia A, para a proteína, mas não foi capaz de reconhecer a estrutura. Então, foi impossibilitado de fazer o uso do Sculpe-E, porque ele precisava daquele código de superfamília do FastSculpe. Então, não conseguia utilizar. A minha opinião é que, provavelmente, se trata de uma proteína de superfície de mirezoíto, do organismo glabésia canis, e que tem poucas informações a respeito dessa proteína, nos bancos de dados. e, apesar disso, foi... E aí